Mais Geek de volta, e assim como vocês, a gente aqui do Mais Geek também sonha com alguns animes que a gente gostaria que retornasse em 2023. Eu não sei se você percebeu, mas a gente às vezes é fã também, né? Não sei, talvez tenha passado uma coisinha ou outra, mas é, a gente gosta, a gente quer algumas coisas de volta, que pode não ser exatamente o que vai voltar, né? Não que a gente faça questão de esconder alguma coisa aqui, né? Normalmente a gente, é um livro aberto, né, Jeff? Um livro aberto. Conte, Jeff. Um livro aberto. Vou contar, então, ó. É... A gente tem um ano bom aí pra 2023, eu tô muito feliz que Jujutsu volta, então pra mim essa série já bastaria, mas não ficaria nada chateado se o Sunho Park, que é o diretor Jujutsu, aproveitasse que tá voltando a botar a mão na massa aí pra animar mais um, pra dirigir mais uma animação e já engatasse um Crunchyroll original pra dar continuidade de um arco que a gente viu 10 episódios só, que é o God of High School. O que é engraçado, né? Porque o Crunchyroll original, não sei se não fez sucesso, pra mim fez sucesso porque o Thor... Fez, o Inspector tá voltando. É, o Thor of God fez muito sucesso, mas... O Thor of God tá voltando também. É, mas, tipo, demorou pra voltar, né? Porque fez muito sucesso alguns, né? Eu acho que, cara, talvez, talvez, e aí é eu entrando na parte burocrática e chata da história, a aquisição da Crunchyroll pela Sony pode ter adiado, porque os caras, obrigatoriamente, eles têm que fazer todo um trabalho, né, de auditoria interna, né? O que que veio, o que que é nosso, o que que vai fazer, o que vai produzir, quais são os próximos projetos, e provavelmente isso atrasou bastante coisa, né, que eles queriam lançar antes. Então, acho que em algum momento volta, tá? Volta, não, isso aceita sombra de dúvidas. Não sei se pelo... Pelo mapa? Pelo, não, pelo coreano, desculpa, porque ele saiu do mapa. É, o Sonho Park, que ele saiu e fundou o próprio estúdio dele, né? Mas ele não vai dirigir o Jiu-Jitsu novo? Não. Será? Eu acho que não. Aí vai ser triste. Eu acho que não. Gostaria, porque a gente tem um vislumbre em 10 episódios, não sei se vocês sabiam... É bem corrido, né? De God of the High School, 100 capítulos de mão, ó. Rapaz. 10 capítulos, é, 10 episódios de anime dá 100 capítulos de mão, ó. É uma pera, é bem corrido, mas aí eu gosto, porque você pode ler e funcionar de uma maneira complementar, porque é colorido também, o traço é fluido, parece que realmente você tá vendo uma animação, principalmente dos golpes, dos golpes, as lutas animadas ficaram muito boas, tão bem, então você vai complementando. Uma honra acabou? Não. Essa é a resposta de um milhão de bordo. Uma honra, tem mais de 500 capítulos e uma saga atrás da outra. Mudou tudo. Eu já achava corrido o Nanatsu com 100 capítulos adaptados em 26 episódios de anime, imagina. 100 capítulos adaptados em 10, cara. Você tem que levar em consideração também o ritmo, né? O God of High School, o ritmo dele é pancadaria, são capítulos e mais capítulos de luta, corrida, uma atrás da outra, só vai... Mas cortaram muita coisa? Não, não cortaram nada que impeça você de entender as coisas, mas o desenrolar de uma coisa ou outra, a velocidade talvez tenha sido um pouco mais exagerada. Principalmente na apresentação do Jin Tai Ruan, o personagem principal, como o cara que ele vira no final do arco, entendeu? Que essa parte é muito importante e ela dá... Caramba, tem coisa mais forte do que aquilo, porque, mano, na moral... Cara, aquilo é só a primeira parte. Pô, tem um cara, na moral, tem um cara que da sala do escritório dele, ele esmaga uma ilha com a mão, assim, ó. Ah, mas esse é o vô dele. É o Jin Tai Jin. Esse é o vô dele. Não, é o outro cara, o cara que tem o negócio na cabeça lá. É verdade, é verdade. Ele faz isso... No escritório, ele abre a janela, assim, traz um café e dá um tapa na ilha, assim. É um dos juízes, é um líder ali. É, mano. Eu queria dar um spoiler, não dá... Não, não dá, não. Mas, enfim, eu gostaria de... Tá proibindo, spoiler. Clay. Sou eu. Antes eu tenho que contar uma história muito triste pra galera aqui. Começa a tocar aqui. Porque tem um negócio que me deixa muito triste e, às vezes, meio revoltado nessa indústria vital dos animes, é que, tipo, os caras, ali no meio dos anos 90, começo dos anos 2000, os caras descobriram a Light Novel. Os caras, caramba! Essa é a parte boa. É, a parte boa. Os caras, caramba, olha o tanto de material que a gente pode adaptar e não precisa ficar esperando o cara ficar lançando quatro capítulos por mês. O cara escreve num livrinho, assim, que já dá uma temporada inteira. O cara, caramba, que delícia. Aí, gente, pô, legal. Porque, ao mesmo tempo, você tem o escritor e, às vezes, tem uns desenhistas renomados fazendo a ilustração, né? Aí você fala, pô, que legal. Só que o grande problema é que os caras começaram a usar tanto a Light Novel como material de origem, de base ali, que começou a vir muita coisa de Light Novel. E a coisa mais fácil de acontecer é, os caras pegam uma obra que é super legal, faz uma temporada de 12 capítulos pra ver se vai vingar, aí não vendeu o que os caras queriam, acabou. Não faz mais. Não faz mais. Ou senão o autor faz alguma exigência, o estúdio encrenca com alguém e aí você precisa que os caras desencana. Os caras desencana. Aí o que que acontece? Light Novel, essa Light Novel só sai no Japão. Como é que você continua a consumir um negócio, vou aprender japonês, né? Pra depois, daqui a 10 anos, eu conseguir continuar a ler... Ah, hoje em dia tem muita coisa sendo traduzida. Não, eu sei, mas é o que eu tô falando que é mais difícil, né? Ah, não, claro. E aí, tipo, tem umas séries que são incríveis. E aí você fala, caramba, eu queria continuar vendo isso. Então, assim, você tem Alderami no The Sky, Coca-Cola no Regis. Eu podia... Eu tenho umas duas dúzias, cara, de séries que eu podia falar aqui pra vocês, que eu gostaria de ter a ver a continuação. Mas escolhe uma. O que eu escolhi foi o Madano ou o Vanadis, que é uma série de três capítulos só. Que é bom demais. Que é bom demais, é uma série de fantasia, onde você tem muito lance de estratégia, de coisa de guerra. Você tem o Tigre, que é o personagem principal. E é bem legal porque ele não é um guerreiro, ele é um arqueiro. Então ele tem que pensar muito na estratégia pra lutar com os inimigos dele, porque todos eles são meio... E o Tigre é um personagem legal porque ele acaba virando como se fosse, tipo, o líder de um pequeno vilarejo. Sim, um ducado. É, quase um ducado. É, um ducado. É, ele vira um duque. Ele vira um duque dentro de uma outra região que tem duas outras grandes cidades. E aí ele acaba entrando numa guerra que ele não consegue vencer, ele acaba sendo atacado por um exército que ele não consegue vencer e ele acaba sendo apadrinhado pela galera que é a maior daquele estado, né, cara? E é maravilhoso. E os Vanates são guerreiras que são escolhidas por dragões pra levar o poder deles e cada uma tem uma arma de frente. Então a menina principal tem uma espada lá e eu acho que é o dragão dos ventos, que ela é apladrinhada. E aí o Tigre começa a usar toda a tática que ele aprendeu com o pai dele e tudo mais pra ajudar essa nação dessa menina a ganhar das outras nações ali. E é muito legal porque quando começam a rolar as guerras, tem o narrador e o cara começa a explicar o que rolou, que tática que o cara usou e aí parece um tabuleiro de xadrez por cima. Sim, é maravilhoso. É muito legal, cara. Mas 13 capítulos, acabou, não fez o sucesso que os caras queriam, acabou, nunca mais vi. Não tem mais nada. Talvez o mangá. Eu vejo o mangá. Esperamos que um dia volte. Alguém, algum dia volte, né? E isso acontece muito, eu acho muito chato isso daí, cara. O mangá é menos frequente isso daí. Entendi. Ah, mas às vezes também, né? O mangá sim, às vezes acontece, mas é menos frequente do que Light 9. Light 9 é o tempo todo, não é todo Sword Art Online que destaca aí, meu Deus, você tem 20 temporadas, né? E também. Contém a fuga, então, por favor. Tô furioso. Eu queria a volta de Garou Animado, cara. Todos eles? Não, não, não. Um novo, né? Porque assim, Garou, não tem Garou Animado desde o Vanishing Line. Que é maravilhoso. Que é do mapa também. Que é do Sonho Park, se não me engano. Que é do Sonho Park também, que teve um anúncio bem legal, assim, ele só foi apresentado como o Vanishing Line, mostrando o personagem em principal Sword, pilotando uma moto e tal, num teaser. E aí, quando saiu o trailer, eles mostraram os horrors, mostraram os outros personagens e tal, e aí anunciaram como Garou, e aí Garou pelo mapa. E aí, depois disso, teve um Tokusatsu, o Keita Mimia lançou um Tokusatsu, que é o Garou Versus Road, que foi ali no comecinho de 2020. Que o Jeff até vai oferecer um churrasco pro Jeff assistir, mas o Jeff nunca... Nunca assistiu. Nunca que eu vou ganhar na cara e assistiu. É. E aí, o próprio Keita Mimia falou, ó, cara, tipo, vai sair, a gente vai lançar o próximo projeto, é um Garou Animado. Só que vai fazer aí três anos e nunca mais tivemos nenhuma notícia. Vamos lá pro Japão, vamos dar na cara do Keita Mimia, pra ele lançar logo. Sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que parar de ficar fazendo tatuagenzinha em... Instagram? No Instagram, lá, como é que chama lá, os bagulhos lá, os... Como é que o pessoal... É, tribal, tatuagem tribal no Instagram, porque ele só fica fazendo isso, mano, desenho tribal no Instagram e, mano, vai trabalhar. Seu trabalho, cara! Alô, tatuadores, relax. Não. O Keita Mimia, o que ele quer que a Keita Mimia vai fazer o anime, não que ele fique... É, o Keita Mimia, que isso não seja trabalho. É, porque o Keita Mimia não é tatuador, ele só fica fazendo desenho de personagem tribal no Instagram, em vez de trabalhar, não tô falando dos tatuadores, não dá nada a ver, gente, pelo amor de Deus. É. Segui aqui. É, segue, segue ele. Ele fica fazendo lá, ele faz o Garou, aí ele faz um Garou tribal e pós. É, aí ele faz o tigrinho, aí ele faz o dragãozinho, aí ele faz o unicórnio, aí ele faz a tartaruga, tudo em tribal, ó. Vai danimar, velho, vai colocar o anime lá, a gente quer ver desenho, quer ver... A gente gosta de vocês, tatuadores, tá? Tatuadores, por favor. Não, mano, muito louco, eu pegaria uma tatuadora pra fazer dele aqui. Ah, então... Não, mas ele não é tatuador, ele só faz... Eu não sou tatuador. Não, mas eu tô falando, eu pegaria uma arte de tatuagem dele pra fazer uma tatuagem. Pra fazer uma tatuagem. Eu preferia pagar o do Vitor, Vitor Inafoco, né, Vitor, do Uniclan lá, eu preferia pagar pra ele fazer minha tatuadora. Ué, mas... Do que o Keita Mimia. Mas você não sabe se ele tatua bem? Como é que é a segunda profissão dele agora? Quem? O Keita Mimia. A gente não sabe se o Vitor é um bom animador. Não. Essa conversa foi do lado aleatório. Depois eu vou ter que pedir afastamento médico aí por causa da minha cabeça, é isso aí, É esses caras, mano. Olha aí, ó, tá vendo? E o cara desrespeitando a arte do véio lá, velho. Não sou desrespeitando, eu tô falando que ele tem que animar, não ficar desenhando no Instagram. Olha, mas eu quero saber de você aí de casa, qual anime você gostaria que estreasse em 2023? Não esqueça de deixar um comentário no vídeo lá no YouTube. Segue a gente nas nossas redes sociais também, eu quero saber a sua opinião a respeito dos desenhos do Keita Mimia. Agora eu fiquei curioso. E se você quiser ouvir um metal, e além do metal, ver a gente desconstruindo a cultura pop e falando tudo pra vocês de uma maneira bem fácil, às 10 horas tem mais Geek na 89, você pode acessar pelo seu dial, pelo seu radinho ali, pá, ou radiohockey.com.br, ou baixar o app na sua loja favorita da Apple ou da iOS, é isso aí, vambora, que tá acabando. Viva o rock! Achei que ia mandar um gutural agora, assim, ó. Muito obrigado por você que acompanhou a gente até agora, a gente fica por aqui e se vê, é claro, no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!